A Patrulha da Cidade está aqui no posto 2 da Polícia Rodoviária Federal, uma BR-316. Essa BR é a que liga as principais cidades, liga a capital do estado às principais cidades do sul do nosso estado, do sul do Piauí. E nós estamos aqui para mostrar para o nosso telespectador uma grande quantidade de maconha que chega até o posto da Polícia Rodoviária Federal. Nós vamos mostrar para você agora aqui muita maconha que chegou aqui. Está aqui a maconha toda prensada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oito pacotes de maconha que foi apreendido na cidade de Alegrete, a 380 quilômetros da capital Terezinha. E essa maconha estava com o Geógio Luiz de Souza. O Geógio que é aqui de Terezinha, Geógio. Liberdade é tão boa, macho. Tu foi se envolver com droga, quer dizer, liberdade entre aspas, porque tu estava com pouco tempo solto, agora já caiu de novo. Ah, mesmo aí, isso aí mesmo, não estou quase não, não sei não. Então onde é que vinha essa maconha? Essa aí eu não sei não, eu sei da hora que eu caí que eu me respondi, né? Mas como é que tu não sabe se a maconha estava contigo? Não, ela não foi para a minha mão, foi para dentro do ônibus, dentro do bagageiro. Eu não estou com o que eu pegar. Então quer dizer que essa maconha aí apareceu, não é tua? Eu achar lá e o seguinte é esse, aí vieram conversar comigo, porque eu já estou passando no artigo já. Aí, nas 10, eu peguei e não. Foi solto quanto? Estava preso lá? Estava preso em que cidade? Lá em Petrolina. Então quer dizer, foi preso, já estava solto e volta a cometer o mesmo delito, foi preso por trás? Foi, mas lá eu me respondi do começo ao fim, que eu mesmo fiquei em fragante e eu também tenho certeza que a minha, mas... Um bagulho que eu... Marcelo da Polícia Rodoviária Federal. Marcelo, ele está negando. Diz que a maconha não é dele. É sim, foi encontrado em poder dele essa droga. Inclusive, ele já é reincidente. Ele estava preso em Petrolina, já cumprindo o tráfico de droga e foi posto em liberdade. E na primeira oportunidade, ele passou a fazer o tráfico novamente. Aí a casa caiu para ele, a maconha está aqui. Ele está desse lado, negando, dizendo que não é o dono da droga. Com imagens de Frank Naldo Candeira, luz fortes na patrulha da cidade.